Olá, estamos de volta com a SNTV dando sequência na nossa série especial sobre os oito remédios naturais. E hoje o nosso papo vai ser sobre exercícios físicos. É isso mesmo, tem gente que gosta muito de fazer atividade física e tem gente que não gosta nem um pouco. Mas a gente sabe que os exercícios são necessários e para conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema, a gente convidou a professora de educação física Marileide Silva, ela está aqui com a gente e vai dar algumas dicas preciosas para você sobre atividade física, tá bom? Fica com a gente. Marileide, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. É verdade que atividade física, Mari, é tão necessária para o nosso organismo como respirar e dormir? Por que é tanto assim? Obrigada pelo convite e é isso mesmo, atividade física é muito importante. Não é como respirar, né, que nós acordamos já respirando ou quando o nosso corpo está cansado, a gente já deita e dorme. É, a gente apaga, né, não precisa fazer esforço nenhum. Já a atividade física é uma escolha que a gente tem que fazer diariamente. E ela é muito importante porque ela estimula todas as funções do nosso corpo, né. Então, nós sentimos melhora na parte cardiorrespiratória, né, na circulação, como já está dizendo. E também a gente aprende mais as coisas, né. Nossa mente trabalha melhor quando a gente faz um exercício físico. E já que é necessário assim, então explica para a gente quais seriam as atividades físicas mais adequadas aí para as diferentes faixas etárias. A gente tem todo tipo de gente assistindo aí o nosso programa. Fala um pouquinho para cada uma delas, né. Por exemplo, as crianças devem fazer que tipo de atividade física, os jovens, adultos, os idosos. Dá umas dicas aí. É, cada atividade física deve ser agradável para a pessoa que está fazendo, né. Para crianças, por exemplo, elas não têm muita escolha, né. Mas para crianças até 5 anos é importante que elas façam aquelas atividades naturais. Correr, saltar, pular, rolar, transportar. Hoje em dia a gente tem a concorrência aí dos celulares, dos tablets, né. Exatamente. Mas os pais têm que cuidar da atividade física. Eles precisam da ajuda dos pais e também existem lugares que fazem essas atividades psicomotoras, né. Então, se os pais conseguirem suprir essa necessidade, porque hoje a gente não tem atividades ao ar livre, né, para fazer isso, né. Geralmente eu moro em apartamentos e fica complicado. Já crianças com mais de 5 anos, os esportes são muito importantes para eles, né. Você aprender, ter a habilidade de jogar algum esporte. Vôlei, basquete, futebol, né. Depende muito da personalidade da criança, né. Se ela gosta de esportes mais individuais ou esportes mais coletivos. Tem tênis também, né, para quem... Tênis, isso. Tem ginástica, natação, que é bem completa, né. Exato. E os esportes coletivos, como você já mencionou. Nessa faixa etária juvenil, a gente diria, né. Isso. Crianças até 10, 12 anos, os esportes são muito importantes. E daí para frente? Os adolescentes têm bem definido o que eles gostam de fazer, né. Então, os esportes ainda continuam sendo uma boa escolha, porque eles gostam de estar em grupos, né. É verdade. Com a turma, né. É, mas alguns preferem também ginástica ou musculação, que é uma coisa que melhora a autoestima deles. Agora, a musculação parece que tem uma idade aí para começar, né. Acima dos 14 anos, o adolescente já pode fazer uma atividade relacionada à musculação. E para os adultos e para os mais idosos, o que você recomenda? Para os adultos, um bom par de tênis já é um bom começo, né. Caminhada, né. Se gosta de correr, correr também é um bom exercício, né. Mas a partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma perda de massa magra muito grande. Então, nós precisamos fortalecer o tônus muscular. Aí são importantes exercícios que, como musculação, pilates, né. É um bom exercício para você fortalecer, principalmente a região abdominal e a região dorsal do nosso corpo, né. Então, esses exercícios facilitam, né, qualquer outra atividade que ela queira fazer. E os idosos? Os idosos, a gente sempre pensa que eles têm que ter facilidade em fazer as atividades do dia a dia, né. Então, qualquer exercício, se ele já tem o hábito de fazer um exercício, ele vai manter isso para a vida toda. Mas caminhar, fazer alguns exercícios de alongamento ou alguns exercícios com pesos leves, são importantes para as pessoas idosas. A gente tem visto aí, Mari, agora está meio na moda aí, exercícios, vídeos, essas coisas para fazer em casa, né. Eu não vou citar alguns nomes aqui, mas o pessoal sabe do que eu estou falando. É recomendado fazer esse tipo de exercício em casa, sem acompanhamento? É, essa é a dificuldade. Você não consegue ver, você está olhando para a televisão, né, não consegue ver se o seu corpo está com o movimento correto, está na postura correta. A facilidade de você ter uma lesão, né, fazer um exercício em casa é bem maior. Então, é melhor tomar muito cuidado com esse tipo de atividade, né. Cuidado, fica de olho aí, hein, gente, com esse assunto. Mari, dá uma dica para a gente agora, para a gente finalizar, para as pessoas que estão com dificuldade aí de estabelecer um ritmo de exercícios diário, uma rotina. Como é que a gente faz para desenvolver rotina nesse assunto? Bom, você deve escolher uma atividade que você goste de fazer, né. Quando você junta aquilo que o seu corpo precisa com aquilo que você gosta de fazer, é uma fonte motivadora para você continuar fazendo exercício, né. Segundo lugar, escolha um horário definido para você fazer aquela atividade física. Não troque ele por nada, né. Um dia sem fazer, dois dias sem fazer, já desmotiva você. Cuidar com aquelas desculpas, né, não, hoje está chovendo, não, hoje está quente demais, né. Outro detalhe é você ter um objetivo. Não adianta você começar a fazer atividade física sem saber onde você quer chegar. Será que você quer fazer o exercício físico para fortalecer a musculatura, para você se livrar de uma depressão, ou quem sabe você aliviar o estresse, ou quem sabe melhorar o seu condicionamento físico. Então, tenha o objetivo em mente, né. Uma boa dica também é você ter uma companhia. Quando você tem alguém com você, ou alguma pessoa te orientando, você fica bem mais motivado, né. Você não desiste tão facilmente porque você pensa, ela está me esperando e eu vou lá também. Preciso cumprir o compromisso, né. Tá ótimo, Mari. Mais alguma dica? É, respeitar os seus limites, né, cuidado para não exagerar. E as coisas não acontecem da noite para o dia, né. Você tem que ser perseverante. É verdade. Às vezes a gente quer o resultado muito rápido, né. Pense também que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você faz isso, você dá mais valor à atividade física, ao exercício físico. Excelente, Mari. Muito obrigada pelas informações. Você viu, ainda é tão difícil assim, né, estabelecer uma rotina com relação aos exercícios físicos. E os ganhos são muitos. Corpo são e mente são também, não é, Mari Leite? Obrigada pelas informações. E olha, a Bíblia fala desse assunto também. Olha só que interessante. Em terceira João, verso 2, nós lemos, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E para que tudo corra bem com a gente, para que a gente tenha saúde, um corpo saudável, exercício físico, fundamental. Busca informações a respeito desse assunto, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.